Olá, creusas e creusas, como vocês estão? O vídeo de hoje é pra mostrar o meu planner, que finalmente chegou, gente, assim. Eu tô encantada, não me aguentei, geralmente eu abro o pacotinho junto, mas eu já abri porque, assim, eu tava esperando muito. Como é artesanal, né, eu comprei, teve todo um tempo de produção e tudo mais, assim, eu tava ansiosíssima. Eu comprei no ateliê Fru Fru de luxo, gente, eu tava muito ansiosa. Fazia muito tempo, vocês sabem que eu tava querendo um planner, e depois que eu comprei, fiz as escolhas nos detalhes que eu vou mostrar pra vocês. Tive que esperar a produção, depois a entrega pelos Correios, ó, que veio pelos Correios, comprei pelo Mercado Livre. Então, assim, chegou e eu não me aguentei, gente, tive que abrir, mas eu vou mostrar pra vocês agora nesse vídeo. Então, veio numa caixinha de papelão, assim, normal, tá? Comprei pelo Mercado Livre, notinha fiscal, super simples. E dentro, vem num... Ai, que lindo, sim! Eu sei que é lindo. Sim, estou dando pinta, tá bom? Dá licença. Olha, é... Gostaria de dizer que não estou ganhando nada. Não ganhei absolutamente nada. Isso aqui foi comprado, tá? Mas, assim, o que é bom a gente tem que mostrar, né? Aí, ele vem num saquinho e aqui também vem com uma etiquetinha, ó. Feito à mão com carinho. Percebemos que foi com carinho. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha essa capa, gente! Pelo amor de Deus! Se isso aqui não é lindo, eu não sei mais é de nada nessa vida. Coloquei a câmera assim que eu acho que fica mais fácil de vocês olharem. O meu planner, eu preferi ele, assim, no estilo ficharo, né? Que é o estilo argolado. Porque se torna um planner permanente. Eu não sou, assim, de escrever tanto e tudo mais. Então, fica melhor. Pedi. Não vinha por padrão, mas eu pedi esse furinho aqui. Que depois eu vou colocar um charminho. E ele é todo revestido assim. Por dentro, ele tem esse poá. Tá vendo? Bem fofinho. No lugar onde eu comprei, no ateliê que eu comprei. Você pode escolher. Eles te dão umas opções de tecido. Você escolhe algumas opções. E eles vão ver no fornecedor o que tem. O que vai mais de acordo, vai fazer. Na verdade, lá tava escrito que você podia escolher duas opções desse tecido. Você escolhe só a opção desse tecido. Desse aqui, não, tá? Tinha. E você podia escolher dois. Eu peguei e escolhi logo três ou quatro. E essa aqui era a última opção. Só que depois que eu mandei, eu fiquei pensando. Gente, mas aquela estampa eu acho que é bonita, assim. Eu achei ela esquisita. Mas depois eu continuei olhando. Continuei olhando. Aí comecei a achar mais bonita. E, gente. Pessoalmente, ela é maravilhosa. Incrível. Realmente. Nas fotos não faz jus. No vídeo agora não tá fazendo jus. E eu sou bem enjoada. Vocês sabem disso. Então, assim. Realmente muito, muito bonita. E era a minha última opção. E acabou que foi a que veio. Isso eu gostei. Por que eu escolhi mais opções? Poderia escolher duas. E eu já teria a surpresa de qual seria. Mas eu coloquei mais opções. Eu dei quatro opções. Porque eu não fazia ideia de qual a estampa que viria. E depois que eu mandei. A primeira opção que eu mandei. Eu falei. Gente, a estampa é linda. Mas eu acho que eu vou enjoar rápido dela. E veio a última opção. Que é a opção que não poderia ter sido melhor. Muito obrigada, pessoal aí do Ateliê Frufru de Luxo. Porque eu amei muito mesmo. Agora vamos ver ele por dentro, tá? Ele é de imã. Todos os planners que eles vendem lá são assim, tá? É tecido. É cartonado. E tem o tecido por fora. E por dentro eles revestem. Pra fazer esse jogo aqui com o Poá. E olha o que vem de brinde. Quando você compra o planner com eles. Um marcador de livro. Do Saia Rasgada. Olha que coisa mais linda. E vem também de brinde um bloquinho. Tá? Um bloquinho personalizado. Eu achei bem legal esse negócio. Porque tipo, nenhum outro lugar dava brinde. Aí o que que tem? Aqui tem um bolsinho. Tá? Maior. Aqui tem outro bolsinho. Aqui na verdade é vazado. Tá vendo? Você pode colocar aqui caneta. Não testei ainda exatamente com caneta. Se fica bom. Mas aqui veio, por exemplo. O marcador de livro. Mas eu acho que aqui fica bom com caneta. Vamos ver aqui com uma caneta. Será? Acho que a caneta é muito gordinha também. Que eu peguei, né? Vamos ver. Olha lá, ó. É pra isso mesmo, gente. É pra caneta. Tô conhecendo o meu planner junto com vocês, né? Que eu abri pra... Eu queria saber a surpresa da capa, assim. Eu tava ansiosíssima pra saber qual das opções teria vindo. E logo que eu abri, eu falei... Maravilhosa, linda. Era minha última opção, né? Mas assim... Minha última opção não. Das opções que eu mandei, era a última. Mas eu adorei mesmo. Ai, vou parar até de falar que eu adorei. Porque eu adorei mesmo. Voltando aqui. Aí, vem argolado. Tá? Então, você pode pegar... Eu posso pegar e remanejar as folhas. A folha que vem... Upa! É uma folha grossinha. Tá? Uma folha, ó. Grossinha. Então, dá pra usar umas canetas mais, assim... Que em outros papéis mais fininhos mancharia. Tá? Então, eu posso remanejar e deixar ele do jeito que eu quiser. Posso adicionar folhas, tirar folhas. Então, fica bem personalizado, tá? Antes de mostrar lá por dentro, eu vou mostrar aqui... Que vem... O planner é... Tamanho A5, o meu planner, tá, gente? Vou mostrar pra vocês. Porque existe planner... Planners menores. Esse é o tamanho A5. Ó. Aqui minha mão, ó. Um pouco maior que a minha mão. E existe o planner A4 também. Eu acho que o tamanho ideal é esse aqui. Ou o menorzinho também. Tá? Mas, assim, minha letra é meio extravagante. Eu peguei desse tamanho aqui, A5. Aí vem três cartelas de adesivo. Olha que bonitinho. Três cartelas de adesivo. Que são, ó... O estilozinho feito por eles mesmos. Pela Suelen. Do ateliê. Inclusive, gente, vou deixar o link aqui e tudo mais. Se vocês forem comprar com eles, avisem que vocês viram aqui no Saia Rasgada. Tá? É bem importante pra eu ter esse feedback de vocês. É... De... De se vocês gostaram e tudo mais. Então, quando for fazer a compra, ela fala... Olha, eu vi lá no Saia Rasgada que vocês vendem o planner. Eu vi lá no canal Saia Rasgada com a Tainá que vocês vendem o planner. Ela mostrou o planner dela e tudo mais. Que aí eu... Me ajuda a ter essa noção. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Existem três temas. Eles têm três temas. O azul, que é o que veio. Eu não escolhi o tema. Poderia escolher? Poderia. Poderia, mas eu não escolhi também pra me surpreender. Eu escolhi algumas coisas e... Mas eu deixei meio em aberto. Eu não sou de fazer isso, mas assim, não me arrependi. Eu confiei no trabalho e, pelo visto, confiei certo mesmo. Então, veio no azul. Então, combinou com o resto do planner. E o tema é em azul. Olha, que lindo. Tá? Eu não vou mostrar todas as folhas e depois eu posso até fazer vídeos mostrando pra vocês todas as folhas e tudo mais. Porque, senão, vai ficar muito longo. E eu posso fazer stories, né? Pra vocês lá no Instagram, se vocês quiserem. É só me falar aí. Aí, vem aqui. Tem cadernos pra ler. Olha que legal. E eu posso imprimir coisas e colocar aqui no meio. Posso furar. Aqueles furadores que eu comprei. É... Tem... Comprei já pensando em usar aqui também. Tá? Olha que legal aqui pra fazer o... Filmes pra assistir no Netflix. E tem... Ó... Vem com as divisórias. As divisórias é no papelzinho mais... É... Durinho ainda, né? Lógico. Ui! Pera aí. Deixa eu voltar aqui. Pra mostrar pra vocês. E tem os cadernos. Vem o... Ó... Questão dos meses, lógico. Eu pedi... Vem... Por padrão, vem com a data, né? Fixa. Só que eu quero um planner permanente. Eu pedi sem data. Que aí eu mesmo vou colocando a data. Aqui, ó... Tem o caderno. Você escolhe cadernos, né? Pra você colocar. Eu... Eu pedi caderno de projetos. Pra poder criar os projetos. Que eu quero fazer uma organização aqui do Saia Rasgada mesmo. Tem... Pedi outros cadernos também, ó. Os de projeto. Eu pedi esse caderno aqui. Que é ir e conhecer. Pra programar viagens. Colocar fotos. E... E tudo mais. Tem o ir e conhecer. E... E pedi também o caderno, ó. Metas para realizar. E tudo mais. O planejamento pra fazer. E eu pedi também o caderno fitness. Que é... A motivação. Você cola a foto e tudo mais. Aí você coloca aqui, ó. Antes. Como que eu tava. Você coloca suas medidas todas. E depois. Depois de quanto tempo. A data. Como que eu fiquei. Aí já tá aqui, ó. Era gordinha. Ficou magrinha. Quais as medidas. Então, foi os três cadernos. Por padrão. Você pode escolher um caderno. E eu gostei dos três. Então, eu comprei os dois outros avulsos. No preço deles lá. Inclui um caderno só. Mas você pode... É bem personalizável. Você pode comprar avulso. E depois eles também vendem esse miolo, tá gente? Separado. Se você quiser comprar com eles. Ah, acabou. Eu não quero imprimir. Eu não achei outro legal pra eu comprar. Eu vou comprar lá com eles. Eu gostei do deles. Eles vendem só o miolo, tá? Então, a tabela de calorias. É o fitness. É bem legalzinho. De cara, assim. Ai, muito legal. E aqui, eles mandam as divisórias com umas tagzinhas, assim. Pra você escrever o que você quiser. Tá? Então, realmente bem personalizável. E aqui começam os meses, ó. No começo de cada mês tem uma tabela de cardápio. Vem os acompanhamentos e tudo mais. O que fazer. Essa aqui é a visão mensal. Como eu pedi permanente, não veio preenchido. Mas eu vou colocar aqui. Ah, dia primeiro. Começa aqui na segunda-feira. Eu vou botar um, dois, três nesse quadradinho. E aqui eu coloco os afazeres, assim. A visão mensal. Aí começa a visão diária. Tá? Você bota o dia, segunda o dia. E ele é dividido em três etapas, né? Manhã, tarde, noite. Você coloca. Ou você organiza como você quiser. E aqui tem a questão do humor. E quantos é de água, né? Pra você beber. E como eu falei, eu pedi o permanente. Então, não vem escrito aqui. Mas, por padrão, é o que já vem pro ano. Então, se você realmente gosta de usar uma agenda, assim. Você pede já com a data que é até mais que assim, bonitinho. Só que, se você também é que nem eu. Não usa tanto. Você pede sem. E cada mês, ó. É uma cor. Verde. Laranja. Rosado, né? Rosinha, assim. Marronzinho. Roxo. Que, lógico, que vai ser o setembro. Que é meu aniversário. Roxo, minha cor favorita. Ainda tem isso, né? Aí ficou, assim, personalizável. Então, eu vou colocar o roxo pra ser em setembro. Azul. Verde. Eu não tô mostrando, mas cada, olha. Cada divisório é um desenho, tá, gente? É diferente. E aqui atrás tem a questão. Que eu não mostrei pra vocês. Todo final do mês, vem a questão do balanço. Na última folha do planner. Ó, no final do mês, vem assim. Controle financeiro. Quanto que você tinha, né? A poupança, os recebidos, os gastos fixos, os gastos variáveis. Então, aqui embaixo você vai fazer, ó. Quanto que eu recebi, quanto que eu gastei, outros gastos. Então, com quanto eu fiquei. Então, todo final de mês tem isso. Isso ajuda pra caramba, gente. Eu vi que tem gente que adapta planner pra ter isso. E o deles, por padrão, já vem. Tá aqui, ó. A arte deles é esse aqui, ó. Frufuru de luxo. Vocês estão vendo aí. Tá? Não esquece de, se vocês forem fazer planner com eles. Se tá aqui, vocês viram o planner aqui. Nossa, é rasgada. Gente, a gente, quando tem um negócio novo, a gente fica com medo, né? De usar. Olha o meu cuidado. Espero que Deus abençoe e que dure pra sempre. Apesar que pra coisas de papalaria eu costumo ser assim. O que vocês acharam do meu planner, gente? Vocês gostaram? Vocês vão ficar até com medo de dizer quem não gostou, de quem não gostou, né? Por causa da minha alegria. Mas, assim, eu realmente amei. Dá pra perceber pela minha voz, né? Amei, amei, amei. Depois eu vou fazendo stories e vídeos. Vamos guardar as coisas aqui. Como vieram, né? Vou fazendo stories e vídeos, mostrando pra vocês o preenchimento. E alguns cadernos, se vocês quiserem ver. Especificamente, cada caderno me avise. Que aí eu faço também. Tá bom? Então é isso, gente. O que vocês acharam da capa, da estampa? Estampa. Ai, foi uma surpresa. Porque era a última opção. Eu vou repetir isso até a minha vida. Era a minha última opção. Mas eu deixei lá. Eu falei assim, ah, quer saber? Eu nem ia mandar. Nem ia mandar. Eu ia terminar com três opções. Eu nem ia mandar essa opção aqui. Só que bateu um negócio assim. Eu falei assim, ah, eu vou mandar. Porque ele é ali. Porque ele é meio esquisito, aquela estampa. Mas não sei, né? Sei lá. Eu fiquei vendo alguns modelos que eles tinham feito. Falei, ah, sei lá. E eu pedi com um poazinho assim, pequeno, meigo. O que eu tinha visto era com um poazinho rosa. Bem grande. Então talvez isso que eu não tenha gostado. Então tanto é que eu pedi que fosse um poazinho meiguinho. Que combinasse não com rosa. Mas com o verdinho meio azulado que tem aqui na estampa. Então, por isso que ficou assim, perfeito. Perfeito. Muito obrigada, gente. Assim, pela surpresa grata. Frufru de luxo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me fala o que vocês acharam do meu planner. De verdade. De coração assim mesmo. Pode ser bastante sincero. Bastante sincero. Eu quero assim, sinceridade máster. O que vocês acharam? O que ideias para usar em planner. Se interessa para vocês esse assunto planner. Que aí eu vou fazendo todas as coisas que eu for alterando por aqui. Ou conforme eu for usando. Eu vou mantendo vocês atualizados. Se vocês se interessarem. Eu gosto de assistir vídeos sobre planners. Foi aí que me despertou a vontade. Então, ideias que vocês tenham também me mandem. E eu quero saber realmente assim. Do layout agora. De cara assim. O que vocês acharam? Da capa? Da contra capa? Da questão das folhas? Assim. Me conta aí nos comentários. Tá bom? E diga também se você quer mais vídeos desse tipo aqui no canal. Então é isso, gente. Ah! Gostaria de deixar bem claro. Para as pessoas que me seguem e gostam de saber sobre o Zenfone. Esse vídeo está sendo gravado com o Zenfone 5. Câmera traseira. À noite dentro de um quarto. Com o flash. Tá? Então assim. Para vocês terem uma ideia de como fica a gravação com o Zenfone. Porque eu estou fazendo uma série de vídeos. Para quem não sabe sobre o Zenfone. Muita gente que começou a me seguir agora recentemente. Chegou aqui no canal por causa disso. Então pode ser interessante para a pessoa saber como é um vídeo gravado com esse celular. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Dá uma olhada aqui na descrição. Que pode ter alguma informação importante ou relevante que eu tenho esquecido de falar. Além, é claro, dos links das nossas redes sociais. Gente, segue lá que é muito legal. Eu posto todos os vídeos, várias vezes ao dia. Quem me segue lá se mantém super atualizado. Tá bom, gente? Então é isso. Beijos. Até a próxima. E tchau! 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 Obrigado.